Olá, amigos. Enquanto ocupou o cargo de ministro do meio ambiente, Salles tomava atitudes diárias contra a flauna, a flora e os povos indígenas. O problema é que, com o apoio irrestrito do governo federal, o Congresso corre para tornar lei o que antes eram apenas ações irresponsáveis do ex-ministro. Encorajados pelas ações do governo federal, mineradores avançam sobre as terras indígenas e é cada vez mais comum encontrarmos em territórios protegidos maquinário pesado, em grande quantidade, o que demonstra enorme investimento financeiro. Garimpeiros, grileiros e exploradores de madeira ilegal estão se unindo ao tráfico de drogas e de armas, criando verdadeiras milícias amazônicas. Não suficiente, ainda nos deparamos com áudios vazados do tenente da reserva, hoje ocupando o cargo de coordenador da FUNAI, Henry Charles Lima, ameaçando meter fogo em índios isolados no Amazonas, demonstrando que agora também temos uma milícia institucionalizada e genocida. Hoje vemos projetos de lei como o PL 510, que anistia grileiros, e o PL 490, que acaba com novas demarcações, libera mineração, exploração de madeira e construção de estradas, sendo tratados como prioridade por artulira e bancadas favoráveis à destruição do meio ambiente. É precisa atenção redobrada aos projetos que atualmente tramitam na Câmara, além de união para tentar barrá-los, antes que seja tarde demais. Tchau, 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 tchau.